Já memorizei o seu corpo todo Pro caso da gente não se vende um povo Doa quem doer, essa é a verdade Entre nós dois não cabe saudade Pra você, sou só mais uma carona No final de uma balada me envolver sabendo Somos dois estranhos numa cama temporária Fazendo amor consciente que esse é o momento O quarto é grande, mas não cabe sentimento Vai doer demais escutar o seu vai, vai Depois do I love, adeus pro seu corpo Vai doer demais escutar o seu vai, vai Depois do I love, adeus pro seu corpo Nunca mais vai ser meu Pensa no negócio que dói, meu povo Faltava o vai, vai, depois do I love, adeus pro seu corpo Uma balada me envolver sabendo Somos dois estranhos numa cama temporária Fazendo amor consciente que esse é o momento O quarto é grande, mas não cabe sentimento Vai doer demais escutar o seu vai, vai Depois do I love, adeus pro seu corpo Vai doer demais escutar o seu vai, vai Depois do I love, adeus pro seu corpo Saber que seu corpo nunca mais vai ser meu Saber que seu corpo nunca mais vai ser meu Olha pra você Depois de me perder Só chega cedo em casa Tomou vergonha na cara Mas olha pra você Mudou d'água pro vinho Tá fazendo até milagre Essa falta de carinho Você não suporta ver uma foto minha na internet Se afavora de saber que o meu baile segue Não me estranha Tenho duas notícias pra você Uma é boa e a outra você nem vai querer saber Vou começar pela boa Logo isso vai passar E a má notícia é que a gente não vai mais voltar Dessa vez sangota d'água Não é briga e despedida Sigo aqui feliz da vida Vou começar pela boa Logo isso vai passar E a má notícia é que a gente não vai mais voltar Dessa vez sangota d'água Não é briga e despedida Sigo aqui feliz da vida Já você não sei Não sei Também não me interessa Saber da vida Já você não sei Não sei Também não me interessa Saber da vida Você não suporta ver uma foto minha na internet Se afavora de saber que o meu baile segue Não me estranha Tenho duas notícias pra você Uma é boa e a outra você nem vai querer saber Vou começar pela boa Logo isso vai passar E a má notícia é que a gente não vai mais voltar Dessa vez sangota d'água Não é briga e despedida Sigo aqui feliz da vida Vou começar pela boa Logo isso vai passar E a má notícia é que a gente não vai mais voltar Dessa vez sangota d'água Não é briga e despedida Sigo aqui feliz da vida Já você não sei Não sei Não sei Também não me interessa Saber da vida Já você não sei Não sei Também não me interessa Saber da vida Não sei 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 Foi feia Teve tudo que tem Em uma discussão Mas eu não Eu não tava terminando não Você confundiu seu coração Eu não tava terminando não A briga foi feia Cadê o melhor que eu, hein? Cadê? Vem? Cadê? Vem? Cadê? Bora, bora, bora Junto assim, ó Parece que você não tá beijando Como queria beijar Não tá aproveitando Como achou que iria Aproveitar Porque tá me pedindo pra voltar E aí, compensou me largar? Cadê suas amizades? Se você falava e falava que tinha É isso que você chama de volta por cima Cadê o melhor que eu, que você arrumou? 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 Voltou, voltou? Voltou, voltou Voltou, voltou É sempre assim Sempre bom Sempre bom Cadê suas amizades? Os seus esqueminha que você falava e falava que tinha É isso que você arrumou? É isso que você chama de volta por cima Cadê o melhor que eu, que você arrumou? 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 Vai e volta por baixo amor, cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Voltou, não achou, voltou Tô gostando de ver, pastor Eu também, cara Você tá doido O povo do norte e o povo do Pará é referência, rapaz Aqui dá aula de energia Aqui dá aula Que é igual os tocantineses, Calaurento Igual a nós mesmo, pastor Calaurento igual a nós Aí a gente se sente em casa Com certeza, eu tô me sentindo em casa Quero mandar um abraço aos amigos que são daqui também, que moram aqui Pessoas de fora também, né? De fora também, que não são de Paropebas, mas que estão aqui hoje também Prestigiando a gente Muito obrigado por terem vindo, tá bom? E sabendo que tem gente até de redenção aí Tem Então muito obrigado, obrigado de verdade Senhoras e senhores A gente quer mostrar pro Brasil inteiro como é que é estar aqui em Paropebas Como vocês conseguem receber muito bem quem vem de fora Joga a mãozinha pra cima aí Joga a mãozinha pra cima aí Pra um lado, pro outro Pra um lado, pro outro Pra um lado e cada cedeu Cadê o menor que eu que você arrumou? Cadê o menor que eu que você arrumou? Cadê o menor que eu que você arrumou? Quando eu não achou Voltou Tô morrendo de saudade Quanto tempo sem te ver Como é grande essa cidade E eu não sei Aonde está você Por que não me telefona O que foi que eu te fiz Pra sumir por tanto tempo Me deixando triste assim Eu quero ser feliz Liga ao menos pra saber Como eu estou Liga pra mim Eu acho que mereço Liga pra mim Ao menos uma vez Hello Hello Liga outra vez Pra me dizer Que vai voltar pra mim Hello Liga outra vez Liga outra vez Que não chegou ao fim Por que não me telefona O que foi que eu te fiz Oh Pra sumir por tanto tempo Me deixando triste assim Eu quero ser feliz Liga Hello Hello Liga outra vez Pra me dizer Que vai voltar pra mim Que vai voltar Hello 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 Liga outra vez Liga outra vez Pra me dizer Que vai voltar pra mim Que vai voltar pra mim Que vai voltar Hello Hello Liga outra vez Pra me dizer Que não chegou ao fim Hello Hello Liga outra vez Pra me dizer Que vai voltar pra mim Que vai voltar Que vai voltar Hello Dá pra nascer Alguém manda em mim Que possa me impedir de ser Dá pra nascer Não vai ser você Sou fascinada E manda em meu Você teve sua chance Jogou fora Sou teu valor Quando me viu embora Na sua vida fui Na sua vida fui Eu não senti muito dinheiro Só de um salto alto Uma escova no cabelo E um vestidinho Pra te deixar Louquinho com mim Joga pra cima Vou rebolar na sua preta Você casa em voz Chora boy Chora boy Se tocar que cê me perdeu Já não existe nós Chora boy Vou rebolar na sua preta Você casa em voz Chora boy Se tocar que cê me perdeu Já não existe nós Chora boy Seguinte Joga a mãozinha pra si Palma da mão Palma da mão Sou Pá pra nascer Alguém pode em mim Posso me impedir de ser Tá pra nascer Não vai ser você Sou papo Não vai ser você Você teve sua chance Jogou fora Sou teu valor Quando me viu embora Na sua vida fui Na sua vida fui Eu não preciso de muito dinheiro Só de um salto alto, uma escova no cabelo Um vestidinho pra te deixar Louquinho por mim Ensina o vestidinho Rebola na sua Chora boy Se tocar que cê me perdeu Já não existe nós Chora boy Vou rebolar na sua frente pra você tá sem voz Chora boy Se tocar que cê me perdeu Agora todo mundo comigo Rio de Janeiro, palma da mão Palma da mão Chora boy Se tocar que cê me perdeu Já não existe nós Chora boy Vou rebolar na sua frente pra você tá sem voz Chora boy Se tocar que cê me perdeu Já não existe nós Chora boy Chora boy Se eu tivesse pensado bem Não te beijaria daquela maneira Não te acordaria aquela noite inteira Pra fazer amor só mais uma vez Depois de umas três O coração não sabe o que faz É o menino perdido na festa Tentando encontrar os pais Ah, 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 ah Te esquecer eu já não sou capaz Porque tudo que hoje me arrependo Me faz te querer bem mais Te querer bem mais É só abrir a boca Que me chama pra viver sua vida Que eu largo a minha Me espera sem roupa Que é melhor ainda Só me avisa Pra eu ver o que é que eu tenho que levar Que dessa vez eu vou pra ficar Que dessa vez eu vou pra ficar É só me chamar O coração não sabe o que faz É o menino perdido na festa Tentando encontrar os pais Ah, 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 ah Te esquecer eu já não sou capaz Porque tudo que hoje me arrependo Me faz te querer bem mais Te querer bem mais É só abrir a boca É só abrir a boca Que me chama pra viver sua vida Que eu largo a minha Me espera sem roupa Que é melhor ainda Só me avisa Pra eu ver o que é que eu tenho que levar Que dessa vez eu vou pra ficar Que dessa vez eu vou pra ficar É só me chamar Te deixei a vontade Ficou aberto a nossa relação Meu coração não é casa da banjoana Pra você bagunçar Pra você bagunçar igual você faz Que da minha cama Que da minha cama E agora vem falar que foi fraqueza Meu coração não é casa da banjoana Pra você bagunçar Me a minha cama Ô, paz, eu me assumi Oh, coisa linda Bora, bebê! Alô, Gaiane! Bora, bebê! Vou não, posso não Minha mulher, o sobrenome é confusão Bora, bebê! Vou não, posso não Ela não deixa eu sair nem no botão Bora! Vem, Goiânia! Dá meu amigo um conselho, por favor, não case não vir Antes eu saia pra balada, agora é confusão Todo mundo quer saber por que deixei de ser safado Sou um homem rastreador, 100% vigiado Todo mundo quer saber por que deixei de ser safado Sou um homem rastreador, 100% vigiado Bora, bebê! Vou não, posso não Minha mulher, o sobrenome é confusão Bora, bebê! Vou não, posso não E ela não deixa eu sair nem no botão Bora, bebê! Vou não, posso não Minha mulher, o sobrenome é confusão Bora, bebê! Vou não, posso não E ela não deixa eu sair nem no botão Ah, meu amigo um conselho, por favor, não case não vir Antes eu saia pra balada, agora é confusão Todo mundo quer saber por que deixei de ser safado Sou um homem rastreador, 100% vigiado Todo mundo quer saber por que deixei de ser safado Sou um homem rastreador, 100% vigiado Oh, 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 câmbio com o coração Vou não, posso não Minha mulher, o sobrenome é confusão Bora, bebê! Vou não, posso não E ela não deixa eu sair nem no botão Bora, bebê! Vou não, posso não Minha mulher, o sobrenome é confusão Sou não, posso não E ela não deixa eu sair nem no botão Valeu! Bora, bebê! Você ainda tem um sonho pra realizar? Eu tenho vários, mas no momento o maior deles é ser você Pra que tentar negar, tá enxugando o gelo É o mesmo que soprar, depois que queimo o dedo E desculpa essa voz louca, é que eu chorei a noite toda Eu não quero outra pessoa Vamos tentar ficar de boa Se eu fosse você Eu descia do salto e olhava pro alvo que tá na sua frente Jogava água fria nesse coração de cabeça quente Mas eu não sou você Por isso eu passei essa noite chorando e pensado Se eu fosse você Eu descia do salto e olhava pro alvo que tá na sua frente Jogava água fria nesse coração de cabeça quente Mas eu não sou você Por isso eu passei essa noite chorando e pensado Se eu fosse você Me desculpa essa voz louca, é que eu chorei a noite toda Eu não quero outra pessoa Eu não quero outra pessoa Vamos tentar ficar de boa Se eu fosse você Eu descia do salto e olhava pro alvo que tá na sua frente Jogava água fria nesse coração de cabeça quente Mas eu não sou você Por isso eu passei essa noite chorando e pensado Se eu fosse você Eu descia do salto e olhava pro alvo que tá na sua frente Jogava água fria nesse coração de cabeça quente Mas eu não sou você Por isso eu passei essa noite chorando e pensado Se eu fosse você Eu descia do salto e olhava pro alvo que tá na sua frente Jogava água fria nesse coração de cabeça quente Mas eu não sou você Por isso eu passei essa noite chorando e pensado Se eu fosse você Eu descia do salto e olhava pro alvo que tá na sua frente Eu descia do salto e olhava pro alvo que tá na sua frente Eu descia do salto e olhava pro alvo que tá na sua frente Eu descia do salto e olhava pro alvo que tá na sua frente Eu descia do salto e olhava pro alvo que tá na sua frente Eu descia do salto e olhava pro alvo que tá na sua frente Eu descia do salto e olhava pro alvo que tá na sua frente Eu descia do salto e olhava pro alvo que tá na sua frente Eu descia do salto e olhava pro alvo que tá na sua frente Eu descia do salto e olhava pro alvo que tá na sua frente Eu descia do salto e olhava pro alvo que tá na sua frente Você foi embora deixando em meu peito a dor da saudade Fiquei muito triste chorando as mágoas desse grande amor Não suportando a sua despedida eu bebi demais Me embriaguei pra ver se esquecia tanta ingratidão Me tranquei no quarto pra ver se fugia desse amargo pranto Mas o seu retrato no criado mudo sorria pra mim Numa tentativa de esquecer você me embriaguei de novo Abracei suas roupas, senti seu perfume, chorei feito louco Fiquei com o peito ferido A sua ingratidão partiu meu coração em mais de mil pedaços Por que você achou assim? Se prometeu me amar dizendo que o amor nunca teria fim Me tranquei no quarto pra ver se fugia desse amargo pranto Mas o seu retrato no criado mudo sorria pra mim Numa tentativa de esquecer você me embriaguei de novo Abracei suas roupas, senti seu perfume, chorei feito louco Fiquei com o peito ferido A sua ingratidão partiu meu coração em mais de mil pedaços Por que você achou assim? Se prometeu me amar dizendo que o amor nunca teria fim A sua ingratidão partiu meu coração em mais de mil pedaços O que todos querem é só separar nós dois Você é o que eu quero e vou continuar te amando Eu não tô nem aí pro que os outros vão dizer O que a gente sente ninguém tem nada a ver Todos ficam falando que eu não sirvo pra você Dizem que eu não presto, só me meto em confusão Querem nos afastar e acabar com o nosso amor Tira você de mim O nosso amor Todos querem por um fim Querem nos afastar, tira você de mim O nosso amor Todos querem por um fim Querem nos afastar, tira você de mim Eu amo você Eu amo você Não importa o que vão dizer Eu quero só você Eu quero só você Eu quero só você Não importa o que vão dizer Eu quero só você Eu quero só por você, eu quero só por você Oh, 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 oh Querem nos afastar, tira você de mim Nosso amor, todos querem por um fim Querem nos afastar, tira você de mim Eu amo você, não importa o que vão dizer Eu quero só por você, eu quero só por você Eu quero só por você, não importa o que vão dizer Eu quero só por você, eu quero só por você Eu amo você, não importa o que vão dizer Eu quero só por você, não importa o que vão dizer Eu quero só por você, eu quero só por você Eu quero só por você, não importa o que vão dizer Eu quero só por você, eu quero só por você Eu quero só por você, não importa o que vão dizer Todo mundo falou não mexe com ela não Não vai não Eu tô em fome ela e a galera me dando pressão Não vai não Eu quase desisti de vocês Mas o amor gritou, gritou até ela me ouvir Quando o primeiro beijo dela resetou meu coração Já tinha beijado ela mil vezes na imaginação Tocou morar no céu, eu tô Tenho anjo me chamando de amor Tocou morar no céu, eu tô Tenho anjo me chamando de amor Tocou morar no céu, eu tô Tenho anjo me chamando de amor Tocou morar no céu, eu tô Tenho anjo me chamando de amor Demorou, mas compensou Sempre compensa, Goiânia, sempre compensou Todo mundo falou não mexe com ela não Não vai não Eu tô em fome ela e a galera me dando pressão Não vai não Eu quase desisti Mas o amor gritou, gritou até ela me ouvir Quando o primeiro beijo dela resetou meu coração O meu coração Já tinha beijado ela mil vezes Joga, 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 joga Tenho anjo me chamando de amor Tocou morar no céu, eu tô Tenho anjo me chamando de amor Tocou morar no céu, eu tô Tenho anjo me chamando de amor Demorou, mas compensou Vamos lá, baby Será que eu tô vendo coisa? Eu sei, eu já vivi demais Mas ainda tô no meu normal Chegou um amigo dele ali Eu nem sei pra onde eu vou fugir Tá me mandando sinal Tentando uma aproximação Se é pra falar do ex, eu despenso Mas pelo jeito que ele tá me olhando Ele que tá me querendo Se ele quer amigo, tão bom, mas esqueceu Imagina eu que tô bebendo o dia inteiro aqui jogado Quando um sorriso acertou meu ponto fraco Se ele quer amigo, tão bom, mas esqueceu Imagina eu, tão bom, mas sofrendo o querer que eu seja autorizado Eu tô pegando o seu amigo emprestado Só pra dar uma voltinha no cadastro e depois devolve Quando acabar o cadastro devolve Tá me mandando o seu amigo, tão bom, mas sofrendo o seu amor Tentando uma aproximação Se é pra falar do ex, eu despenso Se é pra falar do ex, eu despenso Mas pelo jeito que ele tá me olhando Ele que tá me querendo Se ele quer amigo, tão bom, mas esqueceu Imagina eu que tô bebendo o dia inteiro aqui jogado Quando um sorriso acertou meu ponto fraco Se ele quer amigo, tão bom, mas sofrendo o seu amor Se ele quer amigo, tão bom, mas esqueceu Imagina eu que tô bebendo o dia inteiro aqui jogado Eu tô pegando o seu amigo Se ele quer amigo, tão bom, mas esqueceu Imagina eu que tô bebendo o dia inteiro aqui jogado Imagina eu que tô bebendo o dia inteiro aqui jogado Imagina eu que tô bebendo o dia inteiro aqui jogado Imagina eu que tô bebendo o dia inteiro aqui jogado Eu tô bebendo o seu amigo emprestado Agora eu tenho uma missão aqui na Escalda Scaltery Primeiramente eu queria agradecer o carinho de vocês Não sei se vocês viram, mas essa semana O projeto em todos os cantos, o nosso CD, todos os cantos, nosso álbum Ganhou o Grammy Latino de música sertaneja E eu fiquei muito feliz, muito feliz de verdade E eu queria comemorar junto com vocês aqui no Caldas Country De um jeito Marília Mendonça de ser Pra comemorar, todo mundo vai sofrer nessa bagaça agora Eu preciso do copo, o copo precisa da mesa A mesa precisa de mim e eu preciso da cerveja Igual eu preciso dele na minha vida Mas quanto mais eu vou atrás, mais ele pisa Então já que é assim, se por ele eu sofro sem pausa Quem quiser me amar, talvez vai sofrer nessa bagaça Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer, ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Não adianta, enquanto tiver Marília Mendonça Ninguém sofre sozinho, ninguém sofre junto Igual eu preciso dele na minha vida Mas quanto mais eu vou atrás, mais ele pisa Então já que é assim, se por ele eu sofro sem pausa Quem quiser me amar, talvez vai sofrer nessa bagaça Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer Ninguém vai sofrer sozinho, Marília tá aqui com você, meus amores Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer Obrigada Eu sabia Quando as mole é demais, o santo desconfia Eu sabia Diz que vai dormir cedo, que pura mentira Eu sabia Eu sabia Que as ligações de amigas não eram normais Que mentia sobre seus encontros casuais Eu sabia Eu sabia Que essa beleza nunca foi de graça Trocava o seu nome pra esconder a farsa Que brincadeira sem graça Bandida Traí na força E mentirosa Só falta eu te encontrar No book rosa Se a cara maquiada não me engana Por isso era foda Bandida Traí na força E mentirosa Só falta eu te encontrar No book rosa Se a cara maquiada não me engana Por isso era foda Na cama Quanto mais bandida Mais meu coração Te ama Eu sabia Quando as mole é demais, o santo desconfia Eu sabia Eu sabia Diz que vai dormir cedo, que pura mentira Eu sabia Que as ligações de amigas não eram normais Que mentia sobre seus encontros casuais Eu sabia Eu sabia Que essa beleza nunca foi de graça Trocava o seu nome pra esconder a farsa Que brincadeira sem graça Bandida Traí na força E mentirosa Só falta eu te encontrar No book rosa Sua cara maquiada Não me engana Por isso era foda Bandida Traí na força E mentirosa Só falta eu te encontrar No book rosa Sua cara maquiada Não me engana Por isso era foda Na cama Quanto mais bandida Mais meu coração Te ama Te ama Te ama Que gosto mais barulho É Obrigada! Vai sair pra correr Depois Vai procurar alguma coisa leve pra comer Sua cabeça anda sempre Tem tempo pra pensar Que antes era gente outro É vida singular E agora Vai tentar solteir Cidade grande é foda Eu sei que ela tá na cidade vizinha Mas eu preciso da dor Ela é minha Ai, 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 ai Talvez essa hora saia do banho Tá se arrumando pra sair com as amigas Ai, 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 ai Tomara que saia de todo errado E volte mais cedo Sem ninguém do seu lado Oh, 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 oh Tomara que saia de todo errado E senta saudades Aqui do meu quarto Oh, oh, oh Oh, oh, oh É vida singular E agora Pra quem tá solteiro Cidade grande é foda Eu sei que ela tá na cidade vizinha Mas eu preciso da boca dela, da minha Ai, 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 ai Talvez essa hora saia do banho Tá se agulando pra sair com as amigas Ai, 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 ai Talvez essa hora saia dentro do errado Eu volte mais cedo Sem ninguém ao seu lado Talvez essa hora saia dentro do errado E sinta saudades Aqui do meu quarto Tchau, tchau, tchau Eu tava certo De que o amor era pros outros Não era pra mim Com cariz feio fechado no meu canto Eu só bebia assim Só assim, só assim, só assim Entre o amor que o outro Uma dose e outra é toda padrugada Nessa vida do amor Que passou pela cabeça O primeiro refrão é só vocês Eu esbarrei no seu olhar Foi na porta do queixo Me acertando e enjeitando Olha eu na sua vida Pensa, explica Como é que a gente fica Eu esbarrei no seu olhar Profecei no seu beijo Colei no seu bolso Eu queimei a língua Foi na porta do queixo Me acertando e enjeitando Olha eu na sua vida Pensa, explica Como é que a gente fica Como é que a gente fica Entre o amor que o outro Uma dose e outra é toda padrugada Nessa vida do amor Que passou pela cabeça Me apaixonar Eu esbarrei Tropecei no seu beijo Colei no seu bolso Eu queimei a língua Foi na porta do queixo Me acertando e enjeitando Olha eu na sua vida Pensa, explica Como é que a gente fica Eu esbarrei no seu olhar Tropecei no seu beijo Colei no seu bolso Foi na porta do queixo Me acertando e enjeitando Olha eu na sua vida Pensa, explica Como é que a gente fica Eu esbarrei no seu olhar Quando a porta do queixo Me acertando e enjeitando Olha eu na sua vida Pensa, explica Como é que a gente fica Como é que a gente fica E quem gostou pode fazer barulho É bebê Se já estamos misturando as meias Dividindo o mesmo edredom No meu guarda-roupa tem sua gaveta No seu banheiro já tem maquiagem e batom Adoro quando corro pra você assustada Você meu herói matador de baratas E depois de tudo a gente dá risada Se você já me deu a cópia das chaves O que eu tô pensando Acho que você sabe Eu quero acordar do seu lado Toda manhã Ouvir seu bom dia Um café croissant As cópias da gente Correndo no quintal Nos altos e baixos De todo casal Eu quero nós dois bem juntinhos Até ficar bem velhinhos Bengala e crochê Até o final Eu e você Até o final Eu e você Se você já me deu a cópia das chaves O que eu tô pensando Acho que você sabe Eu quero acordar do seu lado Toda manhã Ouvir seu bom dia Um café croissant As cópias da gente Correndo no quintal Nos altos e baixos De todo casal Eu quero nós dois bem juntinhos Até ficar bem velhinhos Bengala e crochê Até o final Eu e você Eu quero acordar do seu lado Toda manhã Ouvir seu bom dia Um café croissant As cópias da gente Correndo no quintal Nos altos e baixos De todo casal Eu quero nós dois bem juntinhos Até ficar bem velhinhos Bengala e crochê Até o final Eu e você Ei, 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 ei Vai fazer papel de trouxa Outra vez Você não vai ver de Deus Pra você isso é amor Mas pra ele isso não passa de um plano B Se não pega ninguém da lista Liga pra você Se usa e joga fora Para de insistir Chega de se iludir O que você tá passando Eu já passei, eu sobrevivi Se ele não te quer Se ele não te quer Supera Ele tá fazendo de tapete O seu coração promete pra mim Que dessa vez você vai falar não De mulher pra mulher Supera De mulher pra mulher Supera Agora vai, viu, Caldas Caldas? Pra você isso é amor Mas pra ele isso não passa de um plano B Se não pega ninguém da lista Liga pra você Se usa e joga fora Para de insistir Chega de se iludir Chega de se iludir O que você tá passando Eu já passei, eu sobrevivi Se ele não te quer Supera Se ele não te quer Supera Ele tá fazendo de tapete O seu coração Promete pra mim Que dessa vez você vai falar não De mulher pra mulher De mulher pra mulher Supera De mulher pra mulher Supera Eu vi que você apagou as fotos com seu namorado E postou outra de manhã com uma legenda que dizia assim Tudo tem começo, um meio e um fim Não vou negar que tô feliz agora Mas vou te respeitar neste momento Pode estar doendo, mas não vou negar Só tava esperando essa hora chegar Tô indo aí pra enxugar seu rosto Talvez meu ombro se dá de consolo Agora pode chorar Agora pode chorar Agora pode chorar Agora a gente vai tá rindo disso tudo Agora pode chorar Logo a gente vai tá rindo disso tudo Juntos Cadê os apaixonados de Goiânia? Eu só tava esperando essa hora chegar Tô indo aí pra enxugar seu rosto Talvez meu ombro se dá de consolo Agora pode chorar Agora pode chorar Agora pode chorar Logo a gente vai tá rindo disso tudo Agora pode chorar Agora pode chorar Agora pode chorar Logo a gente vai tá rindo disso tudo Juntos Agora pode chorar Agora pode chorar Agora pode chorar Logo a gente vai tá rindo disso tudo Juntos 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 Quem gostou faz barulho aí Alô Alô Respira fundo Que a notícia não é boa Alô Infelizmente Ela envolve outra pessoa Você que vai me julgar Não é papel de homem Acabar com a vida de alguém Assim porque não foi Rio de Janeiro Desculpa seu Pior seria Pior seria Paterna Correr o risco de não te dizer Que o melhor pra mim Hoje não é Simone E eu sou só mais um milhão Sendo covarde numa ligação Mas de garanto Mas de garanto não foi o seu A culpa foi de um amor Que entre nós Não aconteceu Sei que vai me julgar Mas de garanto Acabar com a vida de alguém Mas de garanto não foi Acabar com a vida de alguém Joga a mão Joga a mão Joga a mão Joga a mão Vem Ei Desculpa Pior seria Pior seria Pior seria Que alegria Ver vocês Correr o risco de não te dizer E o melhor pra mim Hoje não é Você E eu sou só mais um em um milhão Sendo covarde numa ligação Mas de garanto não foi o seu A culpa foi de um amor Que entre nós Não aconteceu Desculpa seu Tô sendo Idiota Pior seria Pater na sua porta Correr o risco de não te dizer Que o melhor pra mim Hoje não é Você E eu sou só mais um em um milhão Sendo covarde numa ligação Mas de garanto não foi o seu A culpa foi de um amor Que entre nós Não aconteceu E é por isso que eu estou aqui Com esse balde cheio de paixão Disposta a começar Uma faxinha no seu coração Deixa comigo E eu não vou deixar Energia Vamos jogar a mão pra cima Vamos jogar a mão pra cima Vamos jogar a mão pra cima Jogou 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 Eu vou trocar seus sentimentos de lugar Na cama que ele congelou no matafogo Você me paga com amor Quando eu deixar o seu coração brilhando de novo Joga a mãozinha pra cima Jogou 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 Eu vou trocar seus sentimentos, eu vou trocar seus sentimentos de lugar Na cama que ele congelou, vou botar fogo, do que ele amarra ou não eu faço Alguém vou ter espaço pra você, nem olhar de outro E eu não tenho peça pra acabar, na cama que ele congelou, vou botar fogo Você me paga com amor, quando eu, agora joga a mãozinha pra cima e bate na palma da mão, gente Eu vou trocar seus sentimentos de lugar, na cama que ele congelou, vou botar fogo O que ele amarra ou não eu faço, comigo não tem espaço pra você, nem olhar de outro E eu não tenho peça pra acabar, na cama que ele congelou, vou botar fogo Você me paga com amor, quando eu, agora joga a mãozinha pra cima e bate na palma da mãozinha Você me paga pra cima e bate na palma da mãozinha Você me paga com amor, quando eu, agora joga a mãozinha pra cima e bate na palma da mãozinha E o janeiro joga a mãozinha e canta pra gente Poxa, como ela também é linda Sucesso, ó Mudou o corte do cabelo, mas as confiança, o sorriso Continua o charme dela Só aquele carizão O lugar que eu amei Beijando a boca Foi aí Minha mão congelou o coração Tanto com beijo, meu amigo Pra o Pará-Rio Foi de rastrão, mas valeu Sentindo bem Foi de rastrão, mas valeu Foi de rastrão, mas valeu Oh, se valeu Sentindo bem Foi de rastrão, mas valeu Olha o que eu não vou parar Jogue a sua mão pra cima e bate na palma da mãozinha Joga a mãozinha pra cima e bate na palma da mãozinha Vai, 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 vai Que coisa linda, Rio Se mora e se malha Poxa, como ela tava linda O tempo não passou Por que ela não passou Mudou o corte do cabelo, mas as confiança, o sorriso Continua o charme dela E só aquele carizão O lugar que ela fez Beijando a boca Foi de rastrão, mas valeu Foi de rastrão, mas valeu Foi de rastrão, mas valeu Sentindo bem Foi de rastrão, mas valeu Foi de rastrão, mas valeu Foi no canto da boca O primeiro tempo é que eu era seu Seu Rapariga não, hein? Eu sou muito mulher Simone, Simone, as coleguinhas mais amadas do Brasil Muito mulher Galera de Fortaleza, um beijo especial pra você Só porque vivo só esse Quando faz o seu beijo Por ela era apaixonada E olha que não tem um beijo Você não sabe o que é amor Quando quis ela serviu Ela foi mulher fiel Ela nunca te traiu Se alguém aqui não presta De amor, de amor, de amor Lava sua boca Não vai pra isso não Rapariga não, rapariga não Não é só um corpinho bonito Ela também tem coração Rapariga não, rapariga não Lava sua boca Com água e sapão Rapariga não, rapariga não Não é só um corpinho bonito Ela também tem coração Arrocha não, rapariga não, rapariga não Arrocha não, rapariga não Ai, JP Oi, simbolinha Ai, coleguinha Ai, gostosa Nossa senhora E ela tá gostosa Só porque vivo só esse Quando faz o que tu fez Por ela era apaixonada E olha que não foi um beijo Você não sabe o que amou Quando quis ela sempre viu Ela foi mulher fiel Ela nunca te traiu Se alguém aqui não presta De amor, de amor, de amor Rapariga não, rapariga não Não é só um corpinho bonito Ela também tem coração Rapariga não, rapariga não Lava sua boca Com água e sapão Rapariga não Rapariga não Rapariga não Rapariga não Tem coração Lava sua boca Com água e sapão Não é só um corpinho gordinho Ela também tem coração Escuta aí, ó No beat Bate tão estronda Eita, nós Todo mundo cantando comigo, vai Olha onde eu vim parar Mais uma vez o coração se apaixonou Mas como eu ia imaginar Que no lugar do coração da princesinha Não existia nada Tudo bem, tudo bem Você tá ensinando mesmo sem saber E é com teu desprezo que eu vou te esquecer Espera mais um pouco e tu vai ver Joga a mão pra cima, jogou Jogou, 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 jogou O amor que eu sinto por você Nada disso você deve ter O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve aprender O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque... Vamos lá cantar essa festa pra cima Joga a mão pra cima Jogou, jogou E cry Cry, cry, cry Rola equipe Olha onde eu vim parar Mais uma vez o coração se apaixonou Pela pessoa Como eu ia imaginar Que no lugar do coração da princesinha Não existia nada Tudo bem, tudo bem Você tá me ensinando mesmo sem saber E é com teu desprezo que eu vou te esquecer Espera mais um pouco e tu vai viver O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Abre o jogo acabou Pra que esconder esse falso amor Eu confiei Entreguei Meu coração logo se machucou Hoje do meu lado eu vivo aqui Imaginando Mas como eu pude cair Nessa fase Joga a mão pro céu e bate palma gente E parabéns pra você Que minha paixão não é Obrigado Por demonstrar Esse amor fácil E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor Joga a mãozinha pra cima Esse amor fácil E parabéns pra você Que minha paixão não é 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 você Obrigado Obrigado Por demonstrar Esse amor fácil Joga a mãozinha pra cima meus amores Bate na palma da mão Que minha paixão não é você Que minha paixão não é você Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor fácil Joga Rio de Janeiro Vamos Que minha paixão não é você 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 Amém. 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 Aura Jungle. Aura Jungle. Aura Jungle. Audio Jungle 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL